Música Ah beleza, a melhor coisa que eu faço agora é me mudar pra Paris Melhor coisa cara, eu já não tava aguentando mais aquele gato miserável atrás de mim encher o meu saco E ele não deixava eu roubar meus queijos e ele era um babaca Filho da mãe Agora finalmente eu vou poder ir pra Paris com o dinheiro que eu consegui vendendo queijos vencidos no supermercado do seu Z Agora Caramba mané, que estranho Será que eu dei mexendo a minha linha do tempo? Estão fazendo casas de diamante Tá, agora eu vou viajar pra Paris, eu vou ficar feliz e tô indo pro aeroporto E eu vou entrar no avião escondido Porque eu sou um rato O ruim de ser um rato É isso aqui, as pessoas não me deixam entrar nos lugares Tipo, esses dias eu entrei no restaurante pra conhecer o meu amigo Ratatouille Só que o dono do restaurante me expulsou porque eu sou rato E as pessoas acham que eu sou sujo, que eu sou cagado e que eu sou um bosta manézão E nem o gato que morava comigo deixava roubar os queijos daquela humana filha da mãe fedorenta Ela é mais porca do que eu Ah, beleza O Tom não vai fazer nenhuma falta pra mim, nenhuma Nenhuma falta, ele não faz nada de falta pra mim Eu não tô nem aí pra ele Essa é a verdade Eu só tô com medo de ter deixado aquela máquina duplicadora Vai que ele usa aquela máquina duplicadora pra se duplicar E aí, eu tô encrencado Tá, mas eu acho que não vai ter problema nenhum Eu acho que o Tom, ele não sabe nem ligar uma televisão O que dirá usar uma máquina de multiplicação Caramba, tem um cachorro ali, maluco Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver Deixa eu ver, deixa eu ver Cadê? Ai, meu Deus Cadê o cachorro que tava ali? Ah, seu filho da mãe Fala aí, cachorrinha Beleza? Ah, uau Beleza Senhor caveira Eu estou indo para Paris Adeus, Brasil Eu vou pra Paris agora, curti lá E eu vou arranjar uma gatinha E eu vou me tornar o chefe de um restaurante francês Eba Eu vou fazer pizzas e muita massa Tá, vale o fluxo Rato Rato, pra onde você tá indo? Qual foi, gato? O que você tá fazendo aqui, Tom? Poxa Se tinha sua falta, eu tava lá na casa E vi algumas coisas, tipo umas caixas assim lá O que que aconteceu? Hum, é que eu tô de mudança, Tom Por que que você tá se mudando? Você viu essas caixas? Elas estavam aonde? Elas estavam lá no estacionamento mesmo Ah não, aquilo não tem nada a ver com isso não Aqui era um carro que eu tava fazendo Ah, é Mas enfim Eu tô, eu tô querendo me mudar Você tá querendo se mudar por quê? Porque eu não aguento mais você Se eu ver a mim, mundo sujo Eu? Você? Eu? Não senta? Eu não sei Como ousa fazer isso comigo? Nós, rato Você que fica atrasanando Eu tento fazer as coisas Você sabe como é que é? Eu sou um gato Eu tenho que ser assim Eu também tento fazer as coisas Eu tento roubar os queijos da sua dona Tento fazer travessuras com você Tento te colocar armadilhas e te levar pra pet shops E você nunca foi grato a isso pra mim Você nunca agradeceu por um Um Uma coisa que seja Vou ficar sem um amigo Eu pensei que eu poderia ter um amigo na sua vida Calma, Ayrton! Da onde que você tirou essa ideia de que nós somos amigos? Nós sempre fomos inimigos Um tentando atrapalhar o outro E um acabando com a respectiva relação entre o outro Tudo bom, vai lá Vai, fica com as suas ratazanas Fica com outros gatos Deixa eu ali Sozinho, sem poder lutar contra o meu rato preferido Pensando por esse lado Todo rato precisa de um gato pra atrapalhar Aham E aí? Dá pra voltar? Claro que não, seu imbecil! Eu vou pra Paris Eu vou ser o dono de um restaurante francês Eu vou fazer muita pizza Rato, a filha! Não! Volta aqui! Tchau! Escreva que você vai ser um rato De filme! Ô Tom, só quero te pedir uma coisa Não mexa Na máquina de duplicar Que está No meu Na minha toca, tá? Ah, sacanagem Você vai ver só Eu vou mexer nessa Não mexe! Não mexe, Tom! Eu vou mexer! Tom, volta aqui, Tom! Volta aqui agora, Tom! Volta aqui! Volta aqui, cara! Volta aqui, seu imbecil! Brincadeira! Eu tava tentando convencer você Beleza! Eu tô indo, hein? Falou! Tchau! Tchau, Tom! Tom, vem até aqui! Volta aqui! Tom, vem até aqui, Tom! Eu tenho que falar contigo! O quê? Tom, seu imbecil! Seguinte! O que que aconteceu? Você tá estranho? Só foi eu falar da máquina de duplicar Que você ficou um pouco Enxaurecido Eu não sei de nada Tchau! Ai, meu Deus! Tchau! Ai, que gato bipolar, idiota! Eu já tava sem paciência pra tratar ele Agora, então, eu tô com mais ainda Eu realmente espero que ele não mexa na minha máquina de duplicações Caraca, que doido! Ah! Isso! Vai embora mesmo! Vai! Vai embora! Vai embora! O que que que? O que? O que será que aconteceu? Ele tava ali agora e agora ele tá aqui Ei, ô Tom! Oi! Como é que tu chegou aí tão rápido, truta? Como assim tão rápido? Que isso, irmão! Tu tava ali agora, agora tu já tá aqui, chefe! Que doideira, maluco! Não, eu saí da casa, vim pra cá! Ué! Como assim? Eu acho que tem alguma coisa de errado que não está certa! Caramba, mané! Ah, eu tava tentando procurar! Haha, nada! Hum! Hum! Tem alguma coisa suspeita em você? Você parece um pouco diferente do Tom que eu acabei de ver! Porque o Tom que eu acabei de ver estava querendo que eu voltasse para casa e parece que você quer que eu vá embora! Eu imagino só! Ei, Tom! Toma esse pãozinho aqui, ó! Come ele aí! Não! 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 Hum! Que droga! O Tom não gosta de pão! Ô Tom! Olha só! Entra aqui dentro pra você ver o negócio! O que tem aqui? Vai! O que é isso? Ah! Quem é você? Seu impostor! O que você quer comigo? Quem é sua mãe? Quem é seu pai? O que você quer fazer? Tira a chuva pra mim! Vem! Eu... Eu não sei de nada! Se você não souber de nada eu vou te soterrar, hein? Eu não sei de nada! Quem é você? Rato! Danado! Me deixa sair daqui! Fala alguma coisa! Senão eu vou te deixar soterrado aí embaixo nessa terra! Alguma coisa! Estou rindo de montão! Piadinhas da Xuxa, idiotas! Eu vou sair daqui! Você não consegue sair daí! Você não consegue sair daí, seu idiota! Então, qual é essa terra aqui que eu consigo? Eu quero saber quem é você e de onde você veio! Você é um extraterrestre? Eu venho de uma casa! Eu sabia que os iluminatis estavam vindo assaltar o nosso mundo e roubar tudo que nós temos! Bem que o Daciolo falava nas eleições! Eu não sou ET! Você não é ET? Você que é ET! Eu quero saber tudo o que acontece na área 51 dos Estados Unidos! A única coisa que eu lembro é que eu estava dormindo em uma casa! Aquela casa pra lá! Pra lá? Então é a minha casa? O que você estava fazendo? Você não é o Tom! Eu sou o Tom! Você não é o Tom! Eu conheço você! Quem eu sou então? Você é aquele... Rato... Danado! É isso? Ah! Ainda bem que você acertou e falando o que é óbvio! É lógico que eu sou um rato danado! Tá me vendo aqui não! Impecil! Tá bom! Olha só, Tom! Seguinte! Me tira daqui! Quero saber quem é você! Eu sou o Tom! Fala, seu idiota! Fala pra mim! Fala! Fala agora! Pede pra sair! Ei, seu rato! Pede pra sair! O que você está fazendo aí? Ahn? Ou não... O que está acontecendo aqui? Eu acabei usando a máquina de duplicar! Gato malvado! Gato malvado! Gato malvado! Gato feio! Gato malvado! Gato malvado! Volta aqui! Volta aqui! Ai, ai, ai! Que coisa feia! O que a gente vai fazer agora pra se livrar dele? Eu não sei! Você tem algum plano? Não! Quer dizer, eu sempre tenho! Eu sou o rato que bola as ideias! E você é um imbecil! Quero dizer... Eu já sei! A gente pode deixar ele preso no pet shop! No meu lugar! E vê se você nunca mais usa a máquina de duplicação! Pô, irmão! Pensei que ia sair alguma coisa muito melhor, mas... Pega uma colheira aí e vamos levar ele pro pet shop! Ai, que droga! Vem! Traz ele pra mim e vamos pro pet shop! Ah, beleza! Deixei ele ali no pet shop! Pronto, gato! Agora eu vou fazer minha viagem! Eu espero que você não me perturbe mais! Adeus! Eu vou pra Paris! Tem certeza, rato? Faz isso não! Tenho! Adeus, gato! Você viu que deu tudo certo aqui agora? Os momentos que vivemos juntos foram ruins! E bons ao mesmo tempo! Um abraço, gato! Tchau, Tom! Eu tenho certeza que você vai lembrar de mim! Sempre, irmão! Sempre! Você encheu muito o meu saco pra mim te ignorar! Adeus, Tom! Tchau! Falou! E agora se inicia uma nova trajetória na vida do ratinho Jerry! O que será que vai acontecer em Paris? Fique ligado nos próximos episódios de... Tom e Jerry! E aí E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho